Fala galera, beleza? Eu sou o Alex Fontes e dessa vez eu tô aqui para mais um vídeo e hoje galera Hoje eu vou gravar um vídeo ensinando vocês a dirigir, só que lembrando, esse vídeo é pra iniciantes, totais iniciantes, tá? Então se eu falar alguma coisa que você vai virar e vai falar Aff, mas como isso é óbvio, quem não sabe tem que fazer isso no carro, fica tranquilo, tá mano? Porque esse vídeo aqui é pras pessoas que estão aprendendo literalmente do zero Pras pessoas que vão começar, seja autoescola, seja aprender a dirigir em rua fechada, na roça, no mato E bom, vamos gravar esse vídeozinho aqui, eu vou ensinar pra vocês o passo a passo, desde como sair com o carro Até você começar aí pegando confiança, ensinar vocês os conceitos básicos, direção, trocar marcha, embreagem, treinador, freio Tudo que vocês precisam saber, pra quando vocês chegarem na autoescola ou na prova da autoescola vocês não errarem, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo e pessoal, posso pedir um favor pra vocês antes Por favor, se inscreve no canal, cara, é de graça e a maioria do meu público hoje não é inscrita no meu canal Muita gente vem aqui, porque o vídeo ajuda eles, mas eles não dão uma simples gratificação Que é deixar o like e se inscrever no canal Então faz essa forcinha aí, pra ajudar a gente a trazer sempre mais conteúdos aqui pro canal, beleza? Então vamos lá pro vídeo, vamos começar Bom pessoal, então vamos começar aqui o nosso vídeo E pra ensinar vocês, eu vou usar um dos melhores carros pra você aprender a dirigir Vou estar usando um Celtinha, bem simplesão, não tem ar, não tem direção, não tem nada E eu recomendo vocês começarem nesses carros aqui Gol, Palio, Celta, Uno Esses são os melhores carros pra você começar, tá? Principalmente se for um carro sem direção hidráulica Ai nossa, direção hidráulica com certeza é mais leve e tal, é mais legal de dirigir Sim pessoal, mas quando você não tem costume com um carro com direção hidráulica E um carro sem direção hidráulica Quando você não tem um costume nem com um nem com outro E você aprender primeiro em um pra depois ir pra outro, você vai estranhar muito Por exemplo, na autoescola a maioria dos carros que o pessoal usa São carros com direção elétrica e hidráulica Então o volante é muito leve, tá? Então eu recomendo se você for pegar pra dirigir antes da autoescola Claro, tem que ser em um lugar fechado, tá pessoal? Vamos ser prudentes Começa num carro sem direção hidráulica pra você pegar suas primeiras experiências Depois, quando você for pra autoescola Ou quando você for comprar um carro mais novo Seja lá, aí você pega um carro já com direção hidráulica e afins, tá? Vamos entrar aqui no carro aqui Tranquilo, fechamos a porta aqui, ó O banco vai estar desregulado, tá? Na maioria das vezes, outra pessoa, o carro pode ser de outra pessoa Ou na autoescola também O banco sempre vai estar desregulado Primeira coisa que você vai começar fazendo Vai começar regulando o banco Então o que você vai fazer? Aperta a embreagem até o final Se você ver que sua perna tá muito esticada Vai com o banco um pouquinho mais pra frente Agora sim, aperta a embreagem, ó Minha perna já não tá 100% esticada Agora você vai pegar no volante e vai fazer um testezinho assim, ó Certo? Se o seu braço não estiver muito esticado Tá perfeito No meu caso, ó, ainda tá bem esticado Então a gente põe só um pouquinhozinho mais pra frente Só que eu não recomendo você ficar muito perto Senão você não tem sensibilidade também Vamos ver aqui de novo a direção, ó A direção agora já tá bem melhor Certo? Espelho, você vai ver se o espelho tá bom Como você vai ver? Você vai apoiar a sua cabeça aqui O encosto do banco Apoia 100% a sua cabeça e olha pro lado Se você tá conseguindo enxergar bastante ali Né? Se você tá enxergando ali pelo menos um pouquinho da traseira do carro E toda a paisagem ao redor Tá ótimo o retrovisor Inclusive o nano tá tão tão bom assim não Peraí Agora sim Perfeito Do outro lado também é a mesma coisa Enxergando só um pouquinho a traseira do carro E o restante tem que ser a paisagem Então aqui pra mim tá perfeito Retrovisor do meio Você tem que tá conseguindo enxergar todo o parabrisas lá de trás Pra ligar o carro Primeiro você confere se tá no neutro Você vai bater pra um lado Vai bater pro outro Ela vai andar tudo aqui, ó O cursor Se ela tivesse, por exemplo, engatada Ela não vai fazer a mesma coisa Você vê que ela já fica travada Você deixa aqui Certo? As marchas Primeira Segunda Terceira Quarta E quinta Aí os pedais Acelerador Pra você fazer o carro andar Freio E a embreagem A embreagem no carro manual é basicamente o que controla Desde a aceleração do carro até o arranque dele, tá? Então vocês tem que aprender a usar a embreagem A gente vai fazer aqui tudo nesse vídeo Botar o cinto Colocamos o cinto Confira se tá no neutro Virou a chave O carro ligou Aí você aperta a embreagem até o final E aí sim você consegue colocar a marcha Se eu tentar colocar a marcha com o carro sem pisar na embreagem O câmbio não mexe E não força também Então você faz assim Aperta a embreagem até o final Põe a primeira marcha Pé no freio Solta o freio de mão do carro Você vai soltar levemente a embreagem Muita gente erra nisso Faz assim, ó Você vai soltar levemente a embreagem Esquece de tirar o pé no freio O carro não sustenta O carro morre, tá? Então volta pro neutro Você põe o pé na embreagem E vai soltando Você sentir que o carro quer começar a andar A rotação dele aqui, ó Começou a diminuir Aí você vai tirar o pé do freio Ó Tá vendo? E o carro começa a andar Ai, nossa, eu não quero sair agora Aperta a embreagem de novo Até o final E aperta o freio que o carro não morre Vamos dar a seta aqui pra esquerda Primeira marcha engatada Vamos sair devagarinho, ó Tirando o pé do freio E da embreagem ao mesmo tempo de boa, ó Ó Certo? E depois você vai só dando aceleradinha Literalmente sua primeira experiência Uma das primeiras Não acelera muito, tá? Vou passar aqui do pessoal O pessoal tá fazendo autoescola Aqui eu vou Você tá indo aqui agora Você já tá pegando suas primeiras experiências Você vai acelerar aqui, ó O carro vai andar Vai apertar no freio O carro vai frear Aqui você já pegou as primeiras básicas As primeiras noções básicas Agora você tem que pegar a noção De virar o volante E trocar as marchas na hora certa Então, ó, vamos virar aqui pra esquerda Deu certa pra esquerda Olha pros dois lados Beleza, a gente pode entrar Vamos de boa Vamos de boa Trocar ali nos 2.500 giro Você aperta a embreagem Tira o pé do acelerador E põe a marcha Faz isso E aí você vai acelerando Dá um pezinho bem de boa De começo você vai andar assim Uns 20, 30 por hora aí Inclusive na autoescola Eles vão falar pra você andar assim Enquanto isso você pode ir sentindo o carro Então, ó Você virou O carro vira Aí você já vê Como que ele aponta Quando você for entrar numa curva Você tem que entrar sempre apontado Não espera você entrar até o meio da curva Pra você começar a virar o volante Muitas pessoas erram nisso Acaba acelerando Vara meio fio aí Vai pra cima da calçada Então, pra você ir freando Vamos parar aqui 100% Pra você frear um carro 100% Primeiro você vai freando Quando chegar ali nas mil rotações Aperta a embreagem Dá uma olhadinha aqui, ó Primeira marcha Solta a embreagem devagarinho E bora Aí você já dá uma acelerada, ó Tá vendo, ó Se eu fosse inventar de virar assim O carro vira muito torto Então você tem que já ir apontando Então, ó Peguei a segundinha Então você vai E aponta já a curva, ó Aponta a curva aqui Antes de chegar a curva Você já vai virando Já vai virando Já vai virando Certo? E é isso Aqui você já pegou As noções básicas, tá? Se você já tá conseguindo Sair com o carro E já tá conseguindo Apontar certinho nas curvas Entrar certinho nas curvas Perfeito Parabéns Você já tá Já tá meio caminho andado, tá? Tem claro Tem muitas outras coisas Pra você fazer Mas isso daqui Já é o básico Ok? Na hora da descida Você não precisa acelerar Você vai controlando Só no freio aqui, ó E vai só no freio, ó Por quê? Porque o carro Ele consegue empurrar a marcha Então você não precisa Ficar acelerando Diferentemente se fosse Uma subida Então, ó Você vai só no freiozinho aqui Qualquer coisa Você pode dar mais uma acelerada Vamos só de primeira e segunda Eu não vou trocar a marcha Aqui agora Porque eu tô Ensinando primeiramente Encostar aqui do lado Certo? Apertou aqui, ó Aperta a embreagem Quando chegar em mil rotações Volta a marcha Pro neutro Vamos explicar mais uma partezinha O seu pé direito Ele é sempre Acelerador e freio Não inventa De usar o pé direito Na embreagem Muito menos o pé esquerdo No freio Porque vocês podem confundir Acabar acelerando E freando ao mesmo tempo Então, enquanto o seu pé esquerdo Não está na embreagem Então, vai Você arrancou Saiu com o carro Põe o pé aqui, ó Todo carro tem isso aqui Pra você colocar o pé A embreagem Você vai fazer esse cursor aqui, ó Ó Tá vendo? Esse é o cursor Do seu pé da embreagem Enquanto o seu pé do acelerador Ele sempre vai estar Em funcionalidade Seja no acelerador Ou no freio Às vezes você pode Colocar até o pé aqui Quando você está na descida O carro está engrenado Beleza Mas ele sempre vai estar aqui Beleza? Vamos fazer a baliza aqui Voltar lá pra vocês Lá pra cima Vamos sair de novo Com o carro Primeira marcha A gente vai pegar Aperta a embreagem Até o final E segura o pé no freio Porque se eu soltar o pé no freio Aqui, ó O carro volta Pra você nunca errar a marcha Tem um truquezinho Se você pegar desse lado E apontar pra cá Você facilmente entra de primeira e segunda Terceira e quarta É só você empurrar o câmbio pra frente Quinta marcha Você pega desse lado assim E empurra Não tem erro, tá? Ou você pega aqui Estica até o máximo que der E põe pra frente Vamos lá Primeirinha Vamos soltando a embreagem, ó O carro já está puxando Quando ele começar a vibrar É que ele quer sair Então você tira o pé do freio Você vai ver que o carro Vai começar a andar Certo? Vai acelerando de leve Chegou aqui nos 2.500 giro Aperta a embreagem Até o final E solta Eu recomendo Vocês não demorarem muito Eu vou até fazer de novo Recomendo vocês não demorarem muito Fazendo isso Porque dependendo Se você está em uma ladeira Por exemplo E você demorar De passar a segunda marcha O carro Ele vai voltar Tem gente que demora Nisso aqui, ó Passar a segunda Ó Ah, e será que está de segunda? O carro não vai sustentar, ó Esse daqui ainda sustentou Que a relação de marcha dele é curta Mas se for um carrinho mais novo Não vai sustentar, gente Então toma cuidado com isso Beleza? Aqui já estamos na decidinha O carrinho está mais solto Vamos só pé no freio Pé no freio Pé no freio Pé no freio Vamos parar ali na valeta Ali, ó E vamos apontar Para voltar lá Para onde nós estávamos Ó Está vendo? O carro vai começar a morrer Aperta a embreagem Aperta a embreagem Aqui, ó Já era O carro está seguro Você vai voltar a marcha Primeira marcha Para não errar Pega aqui desse lado Empurra para frente Soltar a marcha aqui, ó Beleza Soltamos a embreagem 2.500 giro Segunda Passa a segunda É bem rápido Eu digo rápido Porém com suavidade Você colocar aqui, ó Primeira, ó Primeira, certo? E você fazer assim, ó Ó O que faz? Certo? Então você tem que soltar de boa Vamos passar a segunda marcha Direito Vamos, ó Primeirinha aqui 2.500 giro Ó Suavidade, ó Vai soltando o pé da embreagem De boa Não precisa se afobar, tá? Eu sei que vai chegar na hora Você vai errar alguma coisa Você vai ficar naquele pensamento Meu Deus, eu tô errando tudo Você vai querer fazer tudo rápido Mas lembra Você não tá apostando Corrida com ninguém Tanto na autoescola Quanto aprendendo no particular Claro que vai ter alguém aqui Do teu lado Dando uma pressãozinha e tal Mas, gente Isso é tudo autocontrole Beleza? Vamos dar mais uma aceleradinha aqui, ó 2.500 giro de novo Terceira E aí assim a gente vai, ó Vai só sustentando, ó Não precisa acelerar muito Só acelera o suficiente Para o carro continuar embalando, né? Então, ó Tô aqui só com o pé encostado Sabe o pessoal da autoescola? Então a gente vai sinalizar uma ultrapassagem Caso venha uma moto aqui Ele sabe que a gente tá ultrapassando Então a gente dá uma setinha pra esquerda O carro aqui Ele vai começar a engasgar Então a gente volta uma marcha Vamos descer de segundinha aqui, ó Só controlando o freio Só controlando o freio aqui, ó Certo? E agora vamos encostar Parar o carro aqui, ó Certo? Continua com a seta ligada Se ela desligar Vamos freando Chegou ali, ó Começou a querer morrer Aperta a embreagem Aperta um pouquinho mais o freio Aí, ó Põe neutro Puxou o freio de mão Depois você desliga o carro Perfeito E é assim que você aprende a dirigir, gente Isso daqui é a forma mular mais fácil, tá? É o jeito mais fácil De você começar a aprender a dirigir Porque é basicamente assim Que você vai aprender Seja na autoescola Seja se algum parente Algum amigo seu quiser te ensinar Você vai aprender desse jeito, tá? Os segredos Suavidade Tanto na embreagem, tá? Então quando você for soltar a embreagem Solta com suavidade Solta tranquilo Quando você for acelerar Acelera um pouquinho Com suavidade Quando você for reduzir Apertar o freio Aperta com suavidade Faz tudo com suavidade Volante Vai apontando na curva Antes de você entrar Então vai Vou virar nessa curva aqui agora Você pega Aponta a curva Antes de você entrar E não se desespera, tá? Então agora vamos parar Aqui no nosso ponto inicial Porque nem a GoPro Tá aguentando De tanto calor Apertou o freio Apertou o freio Embreagem Puxou o freio de mão E ligou o carro É isso Agora vamos tirar o cinto E podemos relaxar Bom pessoal Então é isso Voltamos aqui ao nosso ponto inicial E se você gostou desse vídeo Cara Se esse vídeo vai te ajudar muito Seja na prova da autoescola Seja na autoescola Seja aprender a dirigir Seja perder o medo Ou alguma dúvida que você tinha Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Deixa seu like por favor, tá? Como eu disse A maioria das pessoas Que estão aqui no meu canal hoje Não são inscritas Então se inscreve aí, cara Dá essa motivação Para a gente continuar Com os nossos vídeos, beleza? Lembrando Qualquer dúvida Como todos os vídeos Que eu faço de tutorial aqui Qualquer dúvida Você pode deixar aí Nos comentários Que quem sabe Eu posso estar te respondendo Ou até mesmo fazendo um vídeo Baseado na sua dúvida Caso eu veja que outras pessoas Também tenham, beleza? Então é isso pessoal Fiquem com Deus Bom aprendizado para todo mundo Assista o vídeo Quantas vezes for preciso Repita as cenas Tamo junto pessoal Até o próximo vídeo Valeu é nóis E fui! Tchau Tchau